Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster. Eu tô aqui hoje com controle arcade para Play 4, Play 3 PC do Marco Silva. Marco Silva viu meu anúncio no Mercado Livre, entrou em contato comigo, pediu os botões reto, que é o padrão que ele tá acostumado aí, então tá aqui os botões reto. Na verdade ele perguntou o que que eu já tinha em fase de acabamento, eu disse para ele que eu tinha o controle do rio, e tá aqui o controle dele funcionando. Lembrando que essa versão do controle é que utiliza o DualShock junto, então você tem que tá com o DualShock aqui pareado aí para ele estar funcionando. Ele vai com os cabos USB removível, então os cabos são removíveis. Bom, é isso aí. Vou embalar aqui agora, enviando para o Marcos. Agradeço a compra do Marcos aí, agradeço a vocês que têm acompanhado o meu canal, tem visto aí os vídeos do canal aí, visto os controles que eu tenho feito, aqui na parte de trás, acabou o USB removível. Bom, é isso aí galera, aquele abraço, valeu!